Foi neste encontro realizado no auditório do SESI em Pato Branco. Técnicos industriais de diversas atividades estiveram presentes para ouvir o presidente do Conselho Regional Quarta Região, que abrange Paraná e Santa Catarina. Valdir Aparecido Rosa falou das atribuições do Conselho que inclui a fiscalização das atividades e com isso garantia de serviço de qualidade e proteção à comunidade que contrata o trabalho desses profissionais. O evento teve também como objetivo dar visibilidade à profissão de técnico industrial. O dia desta profissão é celebrado oficialmente em 23 de setembro. Hoje são mais de 100 modalidades que se incluem como técnicos industriais nas áreas da construção civil, elétrica, mecânica e metalúrgica, minas e geologia, agrimensura, arquitetura, entre outros. É o chão de fábrica, ele que instala o equipamento, ele que parametriza o equipamento, ele é que faz todas as ligações desse equipamento, ele que puxa cabo, então é ele que faz a instalação predial, é ele que faz a construção. Então hoje, se nós valorizarmos essa profissão, o município, o estado, a União, investir mais em escola técnica, nós trazermos mais esses profissionais para dedicar e trabalhar para o nosso Brasil, nós vamos ser um país muito bem competitivo, vamos desenvolver muito mais. Segundo o Conselho, hoje há carência de técnicos industriais aqui na região. Os empresários aqui da região, eles estão buscando técnicos, inclusive na região de São Paulo, pela falta de profissionais técnicos na nossa região. Então o Conselho está vindo mais para a região, para que esses técnicos se responsabilizem com o CRT 04, façam seus cursos técnicos, se registrem para exercer essas vagas que estão disponíveis. O eletricista informando no curso de eletrotécnico Gilberto Freu, entende que a presença do Conselho aqui na região dá segurança aos profissionais. A gente tem alguém que vai defender os nossos interesses, né? É muito importante, porque a gente não tinha esse amparo que é do técnico. Então é fantástico hoje para a gente, para ter um Conselho que defenda nós e que a gente não se sinta explorado, é fantástico.